Opa! Salve, salve meus amigos da Elite Clássicos, beleza? Hoje eu olho falando pra vocês aqui, trazendo o 28º episódio de Sayuki Journey West para Playstation 1. No episódio anterior a gente enfrentou a Lady Tessen, né? E a gente prometeu a ela que se caso ela fosse boazinha e falasse pro Taurus parar de atacar a gente, a gente ia ajudar ela a procurar o filho dela que ela tá procurando faz tempo e não acha, né? E ela gostou da ideia e correu o quinoadora na frente e a gente veio atrás dela e caiu nesse local aqui, ó. Que é a entrada do esconderijo aqui do Taurus, né? E o que acontece? Aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? Essa maquininha aqui, ó, esse bichinho aqui onde tá o cursor aqui, ele vai cuspir uma pedra de turnos em turnos que ela vai fazer um caminho. Tá? Que é isso aqui, ó, ó. Ela vai passar por cada primeiro coisa que ele... Que ele passar aqui, ó. Tá? Então a gente tem que ficar esperto com esses caminhos. Por exemplo, aqui nessa rodada, quem tem que sair daqui é o Sans e o Goku. Eles tem que vir pra frente aqui pra poder sair da linha da pedra, tá? Os outros a gente não precisa mexer se não quiser, mas tá? Decora esse caminho aqui, ó. Que ela vai fazer primeiro sempre. Pra você ter uma ideia onde você pode mexer os seus personagens, tá? Por exemplo, a Ryorin, eu posso vir pra frente desse quadrado aqui agora. A Ryorin e o Gojo, tá? Já com a... Com a... Com a Kiki e com o Hakai, eu preciso ficar esperto. Porque a bola, ela vai passar por muitos caminhos aqui. Onde não dá pra eles virem. No máximo, o Hakai pode ficar nesse quadrado aqui exato, ó. Que aqui ele não toma dano, tá? Então, bora começar a batalha aqui. Ó, a Ryorin, ela pode vir pra cá. Tranquila, né? Então, aqui eu vou vir pra cá com ela. Eu vou usar aqui um Iron Skin. Steel Skin, na verdade, né? Aumentar a defesa dela. O Goku vir pra cá. Eu vou usar um Strength. Que aí eu já deixo ele mais forte. Ele não dá pra atacar ninguém agora, então... A gente faz isso. O Hakai, eu vou fazer aquele esquema. Deixar ele aqui, ó. Que aqui ele não vai tomar dano. Tá, mas antes, peraí. Antes eu vou usar um Spell aqui com ele. Vou usar o Shake Shield que dá escudo pra ele e pra Kika. Tá, Kika eu não vou poder me mexer muito também. Porque ela não... Ela tá na mesma linha do... Do Hakai. Ó, o Hakai subiu no meuzinho. Ó. Vou botar ele aqui, que aqui eu acho que... Aqui... Vou conferir de novo. Porque eu sempre esqueço. Mas acho que ele não toma dano. Aqui vem pra cá. Daqui vem pra cá. Daqui vem pra cá. É, não vai tomar dano. Tá vendo, ó. Que a bola vai vir pra cá. Pra cá. E aqui. Então aqui com o Gojo eu não vou poder mexer ele. Além dessa parte aqui. Ele não vai até onde a Ryorin vai. Tá, então eu tenho que esperar aqui. Ó. Cada um vai falar alguma coisa, né? Porque eles... Perderam. E cada um deles já perdeu uma luta pra gente. Então os caras estão pistola, velho. Aqui que eu vou deixar lá. Aqui. Aqui. É, isso não é bom. Olha. E ali a gente vê que já mudou o trajeto da... Que a bola vai fazer agora no próximo turno. Tá vendo? Sempre muda. Essas coisas do meio. Então o kit não é bom também a gente ficar naquelas coisas do meio. Senão a gente pode... Acabar morrendo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, galera. Rapidinho. E aí. Beleza. Tá. Vamos ver aqui agora o trajeto que a bola vai fazer. Porque muda aqui, né? Aqui vai vir pra cá. Ó. Daqui já vai, ó. Eu vou tomar dano com o Goku e com o Sanzo porque não vai ter jeito. Paciência. Eu já vou pra cima aqui. A gente pode se mover com o Hakai. Aqui eu vou jogar, acho que um Ather... Um Ather Hill. Não, esse Ather Hill cura também... É, não. Isso só dá life, só. O clone ali vai se rir lá, né? Sabia disso. E aí. Ainda não dá para acertar ninguém com a Kika, então vamos seguir aqui. Ok, não foi esperto, ele voltou para trás para não tomar dano, não meu amigo, não faz isso, ali eu já tomava dano mesmo sem estar paralisado, é bom que os inimigos também tomam o dano, foi bom sair com a Kika dali, não tinha visto aquela, não estava lembrando aquele caminho ali, nossa sente, você está maluco amigo, borraceia, deixa eu ver aqui, vai vir 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 aqui, olha ele, filha da puta, vai vir aqui, 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 aqui que ela está protegida ali naquele pedaço. É, Sansa, você vai tomar dano, não tem jeito, vou voltar para trás, aqui eu vou no, deixa eu ver se aqui, tá, 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 não, eu posso vir no Nioia aqui. Tchau. 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 a nossa pegou o poder de novo e eu vou ter que sair dali com o Santos de qualquer jeito cara a nossa a gente vai ver para onde a bola vai mexer aqui para cá o dragão está no meio, para cá a Hakai toma a Ryorin pode tomar também a Kika, eita nóis hein, todo mundo a Ryorin não tem nem como escapar dessa porra ó, vou deixar ela aqui porque não tem como escapar mesmo eu vou salvar aqui o de Sanzo, senão fodeu chão, eói alex traçal ele alex traçal ele ele tchau Nioi me dá teu lugarzinho aí meu amigo que eu vou ficar aqui ó aqui eu não tomo porrada da bola e depois posso chegar no rainon ali o que é que vai tomar na verdade e aqui eu ia vir para cá com sanzo mas eu não vou vir não eu vou ficar aqui e eu uso o spell aqui mesmo. O Goku também estava precisando, né? Esse Hainon ele é muito esperto, velho. Ele é muito esperto. Ele ganha a bola de metal. E o Ryorin. E o Kiko infelizmente toma um dano. Essa fase é bem complicada por causa disso, porque a bola de aça dá um dano imenso na gente. E muitas vezes você tem que escolher se rilar pra poder escapar, porque a dano da bola é muito alta. Só que o bom é que assim, conforme os inimigos vão gastando a magia deles, a gente vai se salvando, né? De certa forma. Porque vai chegar uma hora que o HP deles vai acabar. Eles não vão poder... O MP deles vai acabar, eles vão ter que ir pra cima. Aqui, o Hakai toma. A Ryorin toma. E a Kiko toma de novo, né? Tá, então eu vou ter que usar aqui uma tática aqui. 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 A Ryorin eu vou vim pra cá, ó. Aqui eu vou esperar aqui, porque a bola vai passar por aqui. Aqui. Não, wait não, amigo. Calma. A Ryorin vai ter que se mexer muito ali pra escapar da bola. Não, pera, você vai tomar um spam. Agora que você toma um meteoro dando alto, né? Então toma aí, ó. pra você ficar espertinho. E agora eu vou pra lá, ó. Aqui eu acho que eu vou sacrificar o... o Gojo. Aqui dá pra sacrificar ele? Nem vai dar. Bom. Porque eu tô com medo dessa porta, dessa plataforma cair. Tentar tirar ela daqui pra ver se ela volta logo. Vou summonar aqui o Fu. Aê, boa! Aí ela joga um rio nela aqui, ó. Vou jogar logo uma poção, uma poção, ver, mano. Porque é mais garantido. Cara, precisa comprar um grupo e rio pra essa Kika, véi. Olha, nossa, eu acho que não ia ter onde se mexer, não. Mano, esse Rai, não, ele é muito esperto, véi. Ele é muito esperto. Ele sempre sai da linha da bola, cara. Sempre. É, acho que o Gojo foi. Ele tomou um dano antes. Ele não aguentou. Beleza. Paciência, né? Fazer o quê? Vamos ver aqui. Aqui ela vai vir aqui. Aqui ela pega na Riorin. É que ela vai fazer esse caminho, né? Então vai pegar na Riorin e na Kika. Só que a Riorin já vai vir pra cá, ó. E mandar bala nesse trig aqui, ó. Por aqui o pessoal tá salvo ainda. Eu vou... Aí eu vou pra cima do Rhino aqui. Putz, eu rosto que o Ipe chegasse ali nele, hein? Mas eu falei, meu Ipe chega. Não tem problema, não. É, aqui é a Kika Toma agora. Mas deixa eu acertar o Tigre aqui primeiro. Acho que aqui eu só vi um passinho pra trás, ó. Vai tomar os dois ali. Muito bom. Se lascar os seus trouxas. Espera aí, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá. Aqui o Hakai Toma. Goku. E Sanzo. E aqui que onde tá, ela também toma, né? Tá. Ela não vai sair daqui dessa ponta. Então... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir pra cima deles aqui, ó. Vou aproveitar. Tá. Vou usar um... Fireguard. Ó, o Fireguard é bom. Ó, o Fireguard é bom. Puta, o Arnão não morreu pra pouquinho, hein? Pior que aqui não vai ter jeito. Eu vou tomar com o Goku. Eu vou usar um... Eu vou bater aqui com o Hakai. Vê se eu consigo sair daqui com o Hakai pra ele não tomar. Consigo. Consigo voltar aqui, ele não toma dano. Aqui com o Sanzo eu uso um Spell. Aí, pelo menos, eu garanto que o Goku não morra nem ele, né? Mas se eu conseguir voltar bem pra trás ali com o Sanzo, eu tento fazer isso. Deixa eu ver se dá. Se bem que o Sanzo dá pra me mover pra cá, ó. É, dá pra mover aqui. Aqui eu não tomo... Não tomo bola de ferro. Aí, ó. Beleza. Aqui que ela tá na linha aqui também, deixa eu fazer isso aqui, ó. Venho pra cá. E você já vai lá pro... Já vai pro Tinhoso, seu trouxa. Toma, precisa dar uma cdsta. Ah, ele já tá indo, já. Levaram o Gojo, infelizmente, né? Mas, acontece. Acho que eu escapei com todo o menos com o Goku, que o Goku realmente não dava na hora. Só que matou o outro ali, boa! É, boa mais ou menos. Eu me lasquei porque eu perdi a experiência. Mas tá bom, vamos fazer o quê? 129, hein? Caraca. Tchau, você também. E acabou a batalha? Acabou a batalha. Muito bom. Batalha foi, assim, mais ou menos rápida, né? Não tão rápida como eu gostaria que fosse. Mas até que não foi uma batalha... Você percebe que não foi bem demorada. Aqui no meu contador aqui tá 25 minutos ainda. E foi uma batalha muito boa. Tá? Só fazer sempre esse esquema. Sempre olha onde a máquina vai soltar a bola. Tenta fazer... Pode ver que eu errei muitas vezes o caminho que a bola de aço fez, né? Mas acontece. Tipo, assim, você tenta ver sempre onde ela vai correr pra você tirar os seus aliados da linha da onde vai correr essa bola de ferro, entendeu? Eu acho que teremos uma outra batalha ainda, tá? Teremos uma outra batalha ainda, então? Vamos ver... Rapidinho, só uma coisa aqui, rapidinho. Tchau, tchau. Eu vou continuar cortando aqui a história. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. É... Parece que a Tessin não convenceu o Taurus de não atacar. Ah, então a gente vai ter que convencer ele de outra forma, então, né? Vamos lá. Minha linha de frente aqui vai ser Hakai, Ryorin e Goku. Aqui eu vou colocar o Gojo e ali eu vou colocar a Kika, certo? E essa aqui vai ser minha equipe. Porém, esse episódio vai ser mostrado na semana que vem, beleza, galera? Então, eu espero todos vocês na semana que vem. Espero que você esteja gostando, né? Comenta aí, deixa no comentário que você está gostando da... Dos da série, né? Sempre aquela avaliação que eu peço, né? Já está ficando chato para quem escuta toda semana, né? Curta, comenta, compartilhe, favorite, mas é... A gente tem que pedir porque é o que está ajudando a gente, né? Muito mais do que o YouTube. Então, sempre que você puder comentar e compartilhar o vídeo, é sempre muito importante, né? A curtida também é importante, né? E eu sempre falo que o dislike, tipo, é um direito de quem não gostou, né? Você pode deixar o dislike aí. Eu só peço para que você deixe um comentário aí, justificando o seu dislike, né? Uma certa educação, né? Não precisa xingar ninguém, né? Você pode deixar o motivo do teu dislike, porque isso sempre ajuda a gente buscar, pensar, melhorar... Para trazer você de volta que não gostou, ou até para manter, fazer um conteúdo melhor para quem vai ficar, tá? Então é sempre importante isso. E, no mais, até semana que vem. Muito obrigado. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto